Chegou o solinho do macho da alícia Vambora, vambora Olha o passinho do valeu da alícia Eu disse desce, mexe o bumbum, sobe, mexe o bumbum Desce, mexe o bumbum, sobe, mexe o bumbum Desce, mexe o bumbum, sobe, mexe o bumbum Desce, vai no chão, vai no chão, vai lá lá Quebra! Quebra! A rocha da alícia! O suíte de luxo E no solinho do maestro vai destorando no Brasil E é no solinho do maestro controlando o seu bumbum No solinho do maestro controlando o seu bumbum Vai no chão da alícia, vai no chão da alícia Vai no chão, vai no chão Vem no baixinho, vem no baixinho Vem no baixinho, vem no baixinho Quando eu disse desce, mexe o bumbum, sobe, mexe o bumbum Desce, mexe o bumbum, sobe, mexe o bumbum Suíte de luxo Vem no Solinho do Mestre, não vem Solinho do Mestre